Salve galera, tô aqui lá, Spalletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Blast Day. E galera, como prometido nos vídeos anteriores aí, eu vou gravar agora mostrando a pontuação de alguns boss, né, de alguns chefes que você encontra aqui no mapa. O primeiro dele eu matei em live, tá galera, é um tipo mini boss que ele se encontra aqui no hotel, que é a Lacrimosa, tá? Então esse boss aí, ele tá tropando 50, 50 pontos aí do passe, beleza? Eu vim aqui, eu tava aqui, eu pensei que eu não tinha feito na minha conta principal, mas eu fiz. Então aqui no hotel, venha, vai ter um mini boss ali pra você tá enfrentando. Ele é bem simples, tá? Você pode ver qualquer arma de, 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 até lança de madeira aí, se duvidar não dá pra você fazer a eliminação dele, dela, né? Vamos sair aqui do mapa e vamos lá pra fazenda, tá galera? Fazer a eliminação do Arrebentador. Chegamos aqui na velha fazenda, tá galera? É o seguinte, eu não vou, eu vou usar essas armas aqui, mas eu vou colar pasta, tá? Então essas armas aqui eu não vou gastar, eu só vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de pontos que a gente consegue fazer a eliminação dos zumbis e vou colar pasta, tá? Vou mostrar aqui o Arrebentador, vamos ver se ele vai dropar uma quantidade de pontos interessante, beleza? Porque na live, na live de ontem lá, eu tava com a população meio, meio rasa e a gente não conseguiu ver, tá? Então já era, vamos chamar o Arrebentador aqui. Olha essa arma, quanto que ela tira de dano do Arrebentador? 110 essa arma tira, galera. Essa arma aqui só utiliza na Gênesis, tá? De preferência, é, preferência não, galera. Essas armas aqui são só pra estar utilizando o protocolo ativado do bunker, tá ok? Então vamos atrar ele pra cá, vamos fazer a eliminação dele com essa arma aqui mesmo, 110 pontos. Caraca, eu quero ficar com ele bem assim de frente, ó. Vai ser legal, um a... ó. Vem, vem aqui, vai ser legal esse aqui, ó. Toma. Pá! 150 pontos aí. O Arrebentador dropou. É, tá... Se eu não me engano, nas últimas temporadas eu dropava 110, 120. Então veio até uma quantidade legal aí. Comentem o que vocês acharam. Vou colar pasta e agora eu vou lá pro... Acho que eu vou pro bunker bravo laboratório. Deixa eu colar pasta aqui. Beleza, chegamos aqui no laboratório. Ainda bem que eu já tinha limpado essa parte aqui. Agora a gente vai ver quantos pontos dropa esse daqui, tá? Vamos chamar ele pra cá. Beleza, esses zumbisinhos aqui são chatos pra chuchu, tá? Vamos agora, Marta, fazer a eliminação dos parasitas. Beleza, já se foi. Vamos lá fazer a eliminação dos parasitas. Já era. Peraí, deixa eu colocar outra arma aqui, galera. Perfeito. Vamos chamar esses parasitas. Esse boss aqui é chatinho, tá, galera? Tomar cuidado com ele. O que é isso? Vamos agora chamar esse daqui, ó, Parasita. Beleza. Pronto, 300 pontos, galera. Caraca! Esse aqui ele dropa bastante, hein? 300 pontos. Então esse daqui ele é um pouquinho treta, tá? Mas, caraca, 300 pontos o bichinho dropou, tá? Vamos ver aqui como é que a gente subiu a carga. Beleza, ó, subiu bastante, hein? Só que esse aqui eu vou ter que colar pasta pra eu continuar mostrando pra vocês os outros, tá? Então deixa eu colar pasta aqui. Agora vamos lá no Bunker Bravo. Então chegamos aqui no Bunker Bravo, tá, galera? Deixa eu ativar aqui o painel, abertura de ventilação. Vamos lá, rapidão aqui. Mesmo assim eu vou usar essa pílula anti-radiação, galera, pra ela me ajudar, tá? 20 pontos os zumbis dropam daqui cada um, hein? Mas ainda é melhor fazer o Bunker Alpha. Eu quero mostrar só pra vocês aqui mesmo. Eu vou pular essa parte aqui dessa eliminação do Bunker Bravo. Eu só vou mostrar pra vocês aí a eliminação do boss, tá ok? Fica mais fácil, né? Pra não deixar o vídeo tão longo, tá ok? Então vamos lá. Ah não, vamos continuar aqui. Vamos continuar porque é da hora fazer a eliminação desses zumbis aqui, né? Pera aí. Só atrair esses parasitas. Vomitando o Tox. Já era. Caramba, ficou 4 de live. Deixa eu tentar atrair aqui, ó. Pronto, já era. O valor de presente aumentou. E pior que aqui os zumbis eles dropam muito ponto, galera. Eu não sei se vai dar pra mostrar o boss, não. Rapaz, os zumbis aqui eles dropam muito ponto, tá? Atirador tóxico. 17 pontos. Beleza, já se foi. Ixi, tá vindo só esses aqui, ó. Caraca, 3, mano. É doido, agora veio bastante desse, hein? Vamos colocar outros caras aqui, que eu não tô de brincadeira aqui, tá, galera? Eu vim aqui pra fazer modo rápido. Mano, por isso que eu nem venho muito no Bunker Bravo, às vezes. Eu não tô de brincadeira aqui. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui subiu. Outro aqui. Subiu. Outro aqui. Subiu. Outro. Já era. Nem deu tempo de chegar nisso. Caraca, velho. Isso aí, subiu. Eu tenho que gravar um... É, eu já tô gravando, né? Mas eu tenho que... Ai, pera. Eu tenho que gravar um vídeo aqui. Só no Bunker Bravo, mostrando as minhas novas modificações aqui, tá? Essas modificações aqui desse cara, galera. Tem um vídeo mostrando todas as minhas modificações de armas, tá? A gente lá que tá bem legal. Terminação dos colossos. O motineiro tá com escudo. Pronto, já era esse daqui. Agora é só o motineiro tirar escudo. Ele já se vai nessa também, tá? É o mais chato daqui, né? Pronto, já era. Não é mais. Vou colocar esse daqui. Encher vida. Eu trouxe lança-granadas, mas não vou nem usar lança-granadas, não. Tem explosivo aqui. Cuidado com ele, hein, mano? Certo, ele. Pronto, já se foi. A gente tá chegando lá no bó já. Rapidinho. Não deu tempo nem de colocar o escudo. Era você também. Gritão. Não tem tempo de soltar o grito dele. Agora aqui eu vou colocar essa máscara e vou continuar com a Sky, tá, galera? O negócio é que ele tiver... Vou até usar aqui que eu tô... Opa, eu tô sem tempo. Haha! Usar a máscara por conta do gás desse daqui, tá, galera? Então já fui aqui. Não solta esses... Esses peru... Não solta os perus ali maiores, senão eles vão te atrapalhar, tá, galera? Quero que você pode pôr na automática. Então, 232 pontos. Galera, o negócio é o seguinte, a gente atingiu o valor máximo, tá? Então, a gente não viu o valor total dele. Então, provavelmente, ele vai dropar de 200 a 300 pontos, tá? Então, se você vir aqui no Bunker Bravo, mano, muito provavelmente você já vai evoluir a carga máxima aí muito rápido. Eu vou colar a pasta aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu ver a pontuação dele no máximo, né? Mas deixa aí nos comentários se você fez o Bunker Bravo pra ajudar o restante da galera aí. Porque eu tava meio que suspeitava disso. Que os zumbis aqui, eles dropam muito ponto, galera. Muito ponto, muito ponto. Vocês viram aí que a gente não conseguiu ver total. Mas deu 232, 237 pontos. Então, provavelmente, ou vai ser 250 pontos que ele vai dropar, ou 300 que nem no laboratório. Vem nos comentários aí, tá? Essa parte do Bunker Bravo, se alguém deixou nos comentários aí a quantidade de pontos que ele dropou, tá ok? Agora vamos lá pra bruxa. Vou colar a pasta aqui. Beleza, chegamos aqui na bruxa, tá? Vou fazer a eliminação desse zumbis aqui, ó. 12 pontos. Aqui é a pontuação normal, tá? Continuando aqui. Aqui eu vou eliminar eles pra eles não ficar me atrapalhando. E vou explodir o C4, tá, galera? Aqui dropa bastante também. Só que os zumbizinhos ali... Tem os zumbis que vêm do casulo. É, mano. Eu vou deixar aquele outro casulo ali. Pra gente ver a quantidade de zumbis que vêm, tá? Vou colocar aqui o negócio. Beleza. Eu vou deixar aquele outro casulo ali pra gente ver a quantidade de pontos. Esses zumbis aí, eles vão dropar, certo? Acredito que não vai ser muito não. Caraca, eu troquei a VSS aqui porque ela tava gasta. Ai, pelo aí, tô gastando ela de novo. Então tá, vamos deixar essa daqui. Vamos chamar a atenção da bruxa aqui, ó. Então já vem vim, já vem vim a zumbizada tudo. Vamos atrair eles pra cá, tá, galera? Agora eu não sei se é pra cá ou é pra cá. Vamos tentar, vamos atrair eles tudo pra cá. Os cachorros, os lobos. Ali, opa, vem todo mundo. Pode vir. Isso, espera juntar todos, ó. Beleza. Eu nem vi se eles dropou pontos. Nem vi. Nem vi. Eu acho que nem dropou pontos, tá, galera? Não vi, não vi mesmo. Vocês vão comentar aí pra ver quantos pontos eles droparam. Parece que eles nem ponto dropou, tá? Sendo bem sincero, eu não vi, galera. Não vi. É que é tão rapidinho ali. A gente fica se atentando pra ver se não vai morrer, né, mano? Mas tá bom. Pelo menos a gente deixou um ali. Eu acho que eu vou até explodir o outro. Ó, o valor da carga aumentou. Não vou não explodir essa daqui. Acho que vai sair mais um bim daqui. Aí eu tenho a oportunidade de ver, né? Parece, ó, 500. Pronto. Vai sair mais um bim dali. Agora vamos verificar se vai sair essa quantidade aí de pontos, né? Opa. Explodir só um casulo, ó. Ah, dropou, dropou. Um ponto, galera. Cada um não compensa, não. Um ponto, cada um. Credo, mano. Nossa, não compensa. É mais fácil você explodir o C4 ali, tá, galera? É mais fácil tu tacar o C4 ali, velho. Cê é louco. Um ponto, velho. Antigamente eles davam o quê? Nossa, eles davam muito ponto. Mano, é evento de Natal. O Kefi, o Kefi, ao invés de ajudar a gente aí, ela tá diminuindo os drops, né, e tudo mais. Se a gente dá, consegue arrancar o braço dela aqui, ó. Caraca, um ponto, mano. Esses zumbis aqui que vem ajudar ela, ela dá mais ponto do que os zumbis da horda. Então já foi... Ó, eu nem vi quantos pontos a bruxa duplou. Não, mas eu sei que vocês estão vendo aí, né, galera? Eu não vi quantos... Nossa, vai tão rapidinho ali. Eu pensei que eu não ia matar ela com esse golpe aí. Tá vendo? Eu pensei que eu não ia matar ela com esse golpe. Ah, meu César é muito forte, cara. Então, beleza. Agora vamos lá no... Deixa eu ver. Acho que o único que tá faltando aqui é o... Bunker Alpha. Vamos lá fazer a eliminação do Caçador Cego. Então, beleza, galera. Estamos no Bunker aqui com o protocolo ativado, certo? Deixa eu fazer a eliminação aqui. Agora vamos fazer a eliminação do Caçador Cego. Vamos aqui, opa. Já vou mostrar o caminho aqui pra vocês. Pra ver a quantidade de pontos que os zumbis estão dropando, tá? Os zumbis aqui... O Bunker é o local mais em conta que dá pra gente fazer, tá? Essa... Essa pontuação aqui... Bunker, assim, digamos que é o local mais em conta, tá ok? Vamos ativar já aqui o Caçador Cego. E hoje vai ser mais sem massagem com ele, tá? Hoje ele vai sentir o... O poder absoluto. Vou colocar aqui. Vou ficar nessa parte aqui. O Caçador Cego não tá bugando aqui nessa parte. Esse é só um lugar dessa granada, moleque. Pá! Feio explosão! Ai, encheu bastante a vida. Vamos usar essa arma da Genesis aqui agora pra gente ver o dano que causa nele. Caraca, essa skin ficou muito da hora, mano. Esse personagem. Gostei, tá? Agora no outro... Ficou zoado. 71 pontos. Tirar. Ah lá, já encheu. Eu sou mais o lança-granadas. Vamos finalizar no lança-granadas aqui pra ser rapidinho. Olha, ele deu mais um tapa. Sabia que era pra ser que ia fazer isso. Tira 71 também o lança-granadas, ó. Vamos fazer logo a eliminação dele. 200 pontos. 200 pontos ele dropou. Dropou bastante coisa aí, tá, galera? Os bilhetes é normal, né, galera? Então, finalizamos aqui, né? A gente fez a eliminação de praticamente todos os bosses. Big One, galera, é o boss que ele é feito pra não ser morto, tá? Ele provavelmente dá pouco ponto. Eu não vou fazer a eliminação dele, não. Vai ficar faltando, tá? Se eu encontrar o Big One aí no... Mas não compensa. Ninguém vai matar o Big One pra pegar ponto, né, galera? Então eu não vou nem mostrar. Big One é aquele zumbi que foi feito pra você deixar ele quieto lá. Quando ele aparecer, você vai, deixa ele lá quietinho, vai embora. Não tem ideia. Não compensa matar Big One atrás de ponto, tá, galera? Então a gente mostrou praticamente todos. Ficou faltando, sim. Ficou faltando dos outros andares do laboratório. Mas provavelmente é a mesma quantidade de pontos. Comenta aí se vê uma quantidade diferente. Porém, acredito eu que seja a mesma quantidade. Comenta aí o que vocês acham. No BunkerBravo também acredito que seja a mesma quantidade de pontos a cada boss, tá? Vocês viram lá pra ter uma ideia. Ele tirou bastante ponto. O BunkerBravo é um local aí que ele vai te acrescentar muito, tá? E as áreas de farm também, ela vai dropar naturalmente os postos normais, beleza? Então, galera, o vídeo deu um trabalhão pra fazer aqui, tá? Gravando aí pra vocês essas novidades. Então, deixe seu likezão pra apoiar o canal aí, beleza? Se inscreva, marca as notificações, compartilha nas redes sociais que isso ajuda demais. É completamente gratuito, beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho